Fala rapaziada, Storming na área, trazendo mais um airdrop free pra vocês, que basta ter esforço e vontade, que pode ter recompensas absurdas, tá? Tô aqui pra falar hoje da Everworld, então se você curte meu conteúdo, já deixa aquele seu sub, aquele seu like, segue, manda pra todos os seus amigos, que esse vídeo é muito bacana, tá bom? Galera, primeiramente, eu queria apresentar, começar já falando quem está por trás da Everworld. Então eu tive uma reunião com eles, falei lá com o cara que é um dos founders do projeto, ele tá muito empolgado, o projeto tá indo de vento em polpa, e eles estão lançando o token Avery. E basicamente eles são bakedes, né? Bakedes é quem investe neles, temos a Coinbase, a Minoka Worlds e a 16e. Então galera, não precisa nem falar disso, pra quem é da Web3 conhece muito, é a Coinbase, uma gigantesca, uma corretora, a Minoka, todo mundo conhece também, parte de Gamer, Web3, os caras estão presentes em tudo, então eles são absurdamente gigantes. Pô Storming, mas beleza, o que que eu faço com isso, né? Em 3 dias começa oficialmente a primeira season de airdrop deles. Então olha só, aqui né, você precisa completar o New York Customer, pra você ser uma pessoa elegível, então eles tem um procedimento de verificação de identidade, pra não ter aquele mundo de botes farmando, o que garante uma recompensa também bem razoável. Eles levantaram muito dinheiro, se você olhar no site, todo mundo que é baked deles e tudo mais, né? Você nota que existe um mundo aqui de empresas investindo neles, tá? E agora, se você começar a farmar, você tem uma perspectiva muito grande, inclusive eu conversei com eles, e vou tentar coisas especiais pra todo mundo que tá entrando com o meu código. E vários gigantes seguem eles, eles já estão com 184 mil follows no Twitter. Qual que é o objetivo deles, pessoal? Trazer conexão e arte. Sabe esses ads que nós assistimos, esses jogos que colocam vídeos? Eles querem ser uma plataforma que dissemina isso para o mundo inteiro, e quem estiver assistindo, quem estiver vendo, ganhe por isso. É um conceito já conhecido que algumas pessoas vêm tentando quebrar. Os próprios ads do YouTube, né? Basicamente as empresas anunciam aqui, mas você que assiste esse só porque gosta de mim. Aqui, basicamente, você faria o contrário. Você consumiria o conteúdo na plataforma deles, pra quê? Receber tokens Avery. E esse token, além de todo esse fundo que foi arrecadado por essas gigantes, entraria essa questão das empresas investirem pra gerar fundos e valores pra contribuir com esse fundo. O que torna um algo muito escalável. Não é só alguém lançando a moeda, usando todo o capital e investimento. É algo que na proporção que escalar os usuários, o ad que eles vão cobrar das empresas e dos jogos, é ainda maior. Eles acabam recebendo muito pra fazer isso daqui funcionar. Então tá, Storm, você deu um geral, tem mais informações aqui no site. Você entrando, tanto site, Twitter e tudo, você vai notar, né? Jogue o jogo, seja um vencedor e tudo mais. Mais de um bilhão de pontos já farmados. 250 mil pessoas no Discord. 50 milhões de vídeos assistidos. Isso tudo era plataforma beta, tá, pessoal? Já está em 20 países. E aqui tá Nasdaq, Binance, CoinMarketCap, CryptoNews, todo mundo falando deles, né? Você consegue ver que é algo muito sério e tem um potencial de ganho absurdo. Aqui estão os bakedes, né? Polygon, Avalanche, como eu disse, o A16Z. Todo mundo aqui que investiu neles, Coinbase, trazendo o potencial desse projeto. Basta você fazer o seu login e linkar aqui com o seu Discord. Então você precisa ter um Discord, um Twitter pra farmar. Eu não recomendo você ficar tentando criar multi-account já de cara. Porque, cara, isso daí é proibido. Tem o No Your Customer, a verificação. Você vai se enfiar numa bocada de coisa ruim, tá? Mas o importante é... Criou sua conta, linkou? Existe o sistema de referral, que eu já falo pra vocês. Entrem com o meu código, que tá aqui embaixo, pra me ajudar muito. Além de concorrer a benefícios exclusivos, que eu vou pegar lá com a empresa. Tem os sistemas de quests e o sistema de perfil, que é onde você se torna elegível pra climar os seus tokens Avery. Que é o que vai airdropar na sua conta. Então estamos entrando na SISO 1, galera, já, tá? Você vai ter aqui o seu Discord, você vai ter aqui o seu Twitter. E você vai começar a completar, ó. Conecte o seu X, eu conectei. Você vai pôr uma wallet da Ethereum. E você vai pôr um No Your Customer. Você vai verificar a sua identidade pra você conseguir climar os tokens Avery, tá? Então o meu código tá aqui na descrição. Criou sua conta, linkou o seu Twitter e o seu Discord. Existirão as quests, tá? Só de você seguir o Avery, fazer algumas outras quests aqui. Você já começa a formar vários pontos. Então são tasks muito rápidas pra você cumprir. Você não vai perder absolutamente nada do seu dia. E aqui no Discord tem uma brincadeira também muito interessante. É extremamente importante que vocês entrem no Discord. Olha o tanto de gente já começando a compartilhar. E eu tô trazendo isso pra vocês a SISO 1, tá? Você entra aqui no Discord, faz a sua verificação. E logo em quests, você nota que eles vão soltando algumas quests, algumas missões pra vocês, tá? Um like, um retweet de algo. Ou até mesmo coisas mais simples, tá? Coisas mais simples. Então se alguém postar, hashtag Avery, vai ter lá pra você compartilhar, pra você curtir. Isso é um sistema já conhecido, que nós vimos em outros airdrops, blocos e tudo. Mas o propósito deles não é só esse. Existe um canal aqui de Barra Earn também, que a pessoa consegue vir aqui e digitar Barra Earn. A cada 5 minutos ganha 5 pontos. Mas honestamente, pessoal, ganhar 300 pontos por hora não é o que vai te dar muito dinheiro. Tá de bobeira? Deixa o Discord aberto. Digita Barra Earn. Faz aqui o seu ganho. Entra aqui e beleza. Mas em breve, começarão os vídeos também pra você assistir aqui. Então eles vão começar a soltar vídeos, que você vai assistir esse vídeo. E vai também pontuar pra receber os seus tokens. E aí você precisa acompanhar os anúncios no Discord. Você não terá dúvidas nenhuma, ó. O Final Drawing, né? Tá acabando aqui. E é como uma loteria, pessoal. Ah, Storm, tudo bem. Eu tô ganhando pontos. Existem dois tipos de pontos. Existe esse ponto que é feito no Drawing. Então quando você entra em Everworld, você vai notar que existe uma pool sendo criada. Aqui, ó. Drawing. Todo mundo que farma vem pra essa pool e tem um ganhador por semana, basicamente. E tem também os pontos totais que você farma, que você utilizará pra ganhar os seus tokens e tudo mais. Então aqui é só um jeito que eles colocaram, né? Da pessoa atativa ali e tá contribuindo ter também essa oportunidade de ganhar nessa loteria, tá? E quando começarem os vídeos, vocês também terão acesso a tudo isso pra assistir os vídeos e pontuar. Vale muito a pena ficar por dentro. Não gasta nem um centavo. Basta linkar sua carteira Ethereum, verificar sua identidade. Começar a cumprir as atividades aqui dentro do Discord. Então utiliza meu código pra fortalecer. E pra você entrar com o meu código, já ganhar mil pontos e concorrer aos airdrops, que eu falei da parceria que eu vou ter com a Everworld, basta você entrar aqui e digitar barra join no chat geral do Discord deles, clicar aqui e colocar o meu código que tá aqui na descrição, tá? Que é o código DLYMLT. Tá aqui na descrição o comandinho certinho. Já faz isso pra ganhar mil pontos e já entrar aqui nas chances dos airdrops que eu vou trazer pra gente. A partir do momento em que você começa a farmar, automaticamente os pontos lá no Discord já refletem aqui na sua conta no site. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou atrás de mais oportunidades dessa. Contem comigo. Qualquer dúvida, cola lá na live. Cola aí. Deixa nos comentários que eu tento ajudar vocês. Vamos nessa, pessoal. Tchau, pessoal.